O Persona em Foco é um ponto de encontro com grandes personalidades da nossa cultura. O nosso convidado de hoje é o ator, diretor e produtor teatral Paulo Betti, que vem falar da sua carreira de mais de 40 anos nos palcos e nas telas. A entrevista será conduzida pela jornalista Teté Ribeiro, autora da biografia do nosso convidado. Eu conheci o Paulo na época do Feliz Ano Velho, nos anos 80 ainda. Eu tinha 13 anos, era bem novinha. Vendo a peça, se aproximou da gente e estava muito feliz da gente ser tão fã do espetáculo, mas também incentivava a gente a ver outras coisas, a ver outros espetáculos, dava ingresso para a gente. Juntamente com a Teté, teremos a presença do Darson Ribeiro, ator, diretor e produtor de teatro, que já desenvolveu diversos trabalhos com o Paulo Betti. Eu tinha 19 para 20 e eu assumi um cargo no Teatro Guairim, em Curitiba. E a primeira vez que eu vi o Paulo foi, como a Teté falou, no Feliz Ano Velho. Mas eu não imaginava que depois a gente ia ficar tão grudado, tão junto. Depois eu acabei fazendo a produção do Feliz Ano Velho no Rio, anos depois, muitos anos depois. Assumi um papel lá na Casa da Gávea muito bacana, ao lado do Paulo, a convite dele. E ficávamos amigos, assim, de frequentar a casa e tudo. Bom, Té! Pronto, vamos começar? Darson, por favor. Bom, vamos começar do começo, então, né? Falando da sua infância, Vila Leão, Sorocaba, todo mundo tem curiosidade de saber como é que era a sua vida de menino. Eu tenho a sensação que todo mundo já sabe tudo, porque eu já falei em tudo quanto é lugar, né? As coisas da infância. O meu querido Atílio até comprou um peão, né? E me... Agora, esse peão aqui não foi... Minha infância foi isso, assim, ó. É peão, né? É arquinho, é brincadeiras na roça. Eu sou, acho que bem assim, o típico garoto que saiu da roça e fazendo a transição para a cidade, né? A minha família toda vem da região rural, onde eram lavradores, né? E depois, um dos meus irmãos foi para Sorocaba, Votorantim, ao lado de Sorocaba, para as indústrias Votorantim. E, então, arrastaram toda a minha família para lá. O Darso já dirigiu teatro lá em Sorocaba, também me conhece. Essa é a minha paixão por Sorocaba e tal, né? Mas tem umas histórias curiosas, as suas da infância. De moleque, né? É, os seus irmãos, quantos eles eram e até quando você mamou, essas coisas. Exatamente, é. Eu mamei até os sete anos de idade, gente. No peito da minha mãe, assim, não era mamadeira, não. Era lá, não é mamou. Ia no centro espírita com a minha mãe, em pé, ficava escutando a ave maria do Bruno e mamando. Isso também é a questão dos meus irmãos, né? Quer dizer, a minha mãe teve 15 filhos, eu fui o décimo quinto, mas ela perdeu oito. Ela perdeu gêmeos, ela perdeu quatro gêmeos, depois perdeu gêmeos também. Então, sobrevivemos sete, e eu era o sétimo. E tinha uma diferença muito grande entre o meu irmão mais novo e eu, dez anos. Então, eu nasci muito temporão, né? Então, fui muito protegido pelas minhas irmãs e, vamos dizer assim, quando eu nasci, eu tinha irmão já de 20 anos. Então, é um arco muito... Muito grande. E uma mulher camponesa, na roça, com 45 anos, já era meio que considerada velha, né? Eu lembro da minha mãe já velha, porque eu lembro muito da minha mãe a partir dos sete, oito anos, né? Que a gente tem alguma noção, né? Que fica mesmo, né? E, para mim, ela era velha, né? Então, fora isso, tinha uma questão... A questão mais maravilhosa, não era uma questão, era uma solução. Eu fui criado em uma espécie de quilombo. 95% dos habitantes do meu bairro, da Vila Leão... E a Vila Leão eram quatro ruas. Cada vez mais eu me surpreendo com como que era doido aquilo. Quatro ruas de terra curtinhas, de 500 metros no máximo, cada uma, cruzadas, numa baixada assim. Então, fui criado num quilombo, né? Tinha três escolas de samba, tinha batuque, tinha... Era muito rico esse universo. Agora, isso tudo era uma pobreza, mas não uma pobreza... Vamos dizer, a gente tinha comida, minha mãe... Meus avós moravam com a gente, eles criavam porcos, então... Galinhas. Então, a gente comia galinha, comia ovo, comia carne de... Eu ajudava minha avó a matar o porco, né? Eu, quando menino, assim, com 12 anos, tinha que segurar a pata do porco para minha avó matar, né? Então... E sua família era religiosa? Muito religiosa. De todo tipo. Ah, não era só católica? Nada. Minha mãe era guimarães rosa puro, assim, porque bebia de todas as águas, né? Ela fazia o... Como dizia o guimarães, né? De Kardete, de Kardec, rezava religiões evangélicas também, crente batendo no peito e tudo. Devia ter muita benzedeira. Minha mãe era benzedeira. Minha mãe, ela benzia. Ela benzia quebranto, benzia mal-olhado, benzia ar. Ar é uma enxaqueca que dá por causa de um reflexo, que você pega uma luz de sol que bate no espelho, aquilo pode... E você fica com... E ela benzia com água, num copo, e borcava o copo na cabeça da pessoa sem deixar a água derramar. E aí ela ficava... E parece que a água borbulhava dentro do copo. Então, minha mãe era benzedeira. Além do que frequentou terreiro de Umbanda, centro espírita de Mesa Branca, igrejas evangélicas. Depois, mais velha, ela se converteu à Congregação Cristã do Brasil. Eles são oradores fantásticos, porque eles são considerados as línguas de fogo. Você chegou a ser coroinha, alguma coisa assim? Fui coroinha. Fui coroinha daqueles dias, abatina vermelha. E roubava a hóstia. Não, não roubava a hóstia. Eu respeitava muito a hóstia. Nunca roubei a hóstia, porque a hóstia era uma coisa sagrada. Vem falar da sua infância. Desculpe. E nós temos essa relação, assim, a gente faz um pouco de anedota, assim. Mas nunca, não, a hóstia consagrada era uma coisa seríssima. Eu era a coroinha que tocava o sino e lia as partes bíblicas. Então, quanto maiores eram as coisas que o padre dava para ler, mas eu gostava, né? E preparava ali aquilo direito. Era uma batina vermelha e branca. Nunca tive uma curtição muito forte com relação à vestimenta. Eu até achava meio mico, assim. Tinha vergonha um pouco de alguns... Porque eu era da Vila Leão, né? Eu era do Quilombo. O pessoal do Quilombo, aquela batina e tal. Eu sentia que havia um espírito de humor, assim. Eu também ganhei uma vez uma fitinha verde e amarela na escola. Na época da ditadura, tinha muito isso. Era um nacionalismo. Então, se você ganhava alguma coisa na escola, você tinha uma fitinha verde e amarela, porque você escreveu uma redação e ganhou... Foi bem na classe. Melhor na classe e tal. Eu tinha vergonha um pouco da fitinha também. Era um pouco neabatina. O coroinha era uma coisa que você fazia, mas não ganhava para isso. Não, né? Você começou a trabalhar bem cedo. Não, eu comecei a trabalhar cedo. O coroinha eu era porque fui destacado pelo padre, escolhido pelo padre Martini, que Deus o tenha, maravilhoso. Grande influência na minha vida foi o padre Martini. Porque os salesianos. O trabalho do oratório do salesiano, que é um trabalho social, porque eu não frequentava o salesiano como aluno, mas no fim da tarde, quando acabavam as aulas, os salesianos abriam um espaço para pegar os garotos mais necessitados, ou quem quisesse, para fazer um trabalho social. Então, jogávamos futebol e depois éramos catequizados. E os meninos, assim, eu fui um dos escolhidos para ser coroinha. E era muito interessante, porque a missa era em latim. E o padre Martini era muito culto. Ele falava a divina comédia inteira, assim, em italiano. O cara era fera. E, às vezes, incentivava a gente, ele pegava camões, assim. Por que vocês estão fazendo isso? Aí ele pegava os Lusíadas e falava assim, aqueles que, por obras valerosas, se vão da lei da morte libertando. Nunca entendia isso direito, o que eu queria dizer. O teatro, ele ajudou muito. Os salesianos também tinham essa história do teatro, porque Dom Bosco tinha a história com o São Domingos Sábio. E era muito essa ligação com a arte. Eles eram muito sábios ali, os salesianos, além de serem progressistas, porque eles passavam na igreja o pagador de promessas, que era um filme que contestava até a opressão da igreja católica. Vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando de como você... Do primeiro trabalho. Quando ele começou a trabalhar. E ele ia jogar o peão, que todo mundo deve estar esperando. Eu sou um pouco confuso, né, gente? Desculpe. Mas o peão, esse peão aqui não é meu, isso aqui é uma cilada, porque esse peão não é meu. Então, é duro rodar um peão que não é o seu. Eu vou tentar, mas pode ser que não dê certo, porque se matar alguém aqui... Eu estava tenso porque, né, não, eu dei mó bronca, porque você não falou, eu trazia o meu peão. Que é simples, né, para quem sabe rodar peão. Agora a gente pode retomar o seu primeiro trabalho. Né, então... Como que você começou? O teatro no Salesiano. Minha professora de português, dona Ana, abençoada, está viva, graças a Deus. Dona Ana incentivava muito a leitura. O fato da minha mãe ser analfabeta também pesou muito, porque me deu uma responsabilidade muito grande com relação à leitura. Como eu tinha boa leitura, eu escrevia bem. E aí eu declamava bem. Então, ganhava a nota e aí fechava meu sete, assim, para passar, né? E isso me incentivou um pouco. Depois o teatro amador, com os padres salesianos. E você se lembra do primeiro salário que você teve? O primeiro trabalho, assim... Não, mas o teatro amador, o primeiro trabalho do teatro para mim, considero o Rápido das Cebolinhas, da Maria Clara Machado, que eu fiz na escola. No salesiano eu fiz... No salesiano eu fiz... E saí bastante o alto da compadecida, mas não apresentamos. E fiz, no salesiano, o pagador de promessas. O pagador de promessas. E o primeiro salário, eu acho que já era formado pela Escola de Arte Dramática, foi dar um curso... Quando eu me formei pela Escola de Arte Dramática, eu fui dar um curso de teatro em Sorocaba. Nós temos vários depoimentos gravados para te mostrar. O primeiro deles é de uma pessoa que você conheceu lá nos primórdios das suas aventuras de teatro amador em Sorocaba. Vamos ver quem é? Vamos, vamos. Paulo, que satisfação falar com você. Nós temos tantas histórias juntas. Sorocaba, o Instituto. Você fazendo um curso de iniciação teatral, quando você era um menino. Nossa, eu tenho muita saudade de acompanhar a sua carreira. E fiquei muito feliz quando você me convidou para ir para o Instituto que você estava criando, para poder levar cursos para lá. E foi o que eu fiz. E foi muito prazeroso. Sempre é muito prazeroso estar na sua companhia. porque você é uma pessoa doadora, uma pessoa generosa, uma pessoa que abre espaço, que não tem vaidade nenhuma. Ora, Paulo, é emocionada que eu estou, porque você sempre me emociona muito. Estou muito satisfeita de ser convidada para falar de você. Um beijo, Paulo. Um beijo. Um coração. Linda, Linda, Elvira, Elvira, e Afonso Gentil também, marido de Elvira, pessoas muito importantes para mim. Aliás, foi o Afonso que me preparou para o exame na Escola de Arte Dramática. Fizemos uma peça do Strindberg. Senhorita Júlia e o Afonso já moravam em São Paulo, diretor de teatro consagrado. Elvira, maravilhosa, diretora consagrada também. E é uma alegria poder... A Elvira me ajudou muito lá, quando nós fomos fazer o quilombinho lá em Sorocaba. Ela deu cursos maravilhosos lá. Nessa época que você contou do Teatro Amador, que você voltou para Sorocaba, você já tinha definido que você não queria mais a medicina ou ainda estava... Onde foi que... Eu era reino de família. Então, eu trabalhava como menor na indústria Votorantim, no hospital Santo Antônio, fazia as contas hospitalares e começando a fazer Teatro Amador e tal. E eu via como possibilidade para a minha vida ser médico, porque eu estava trabalhando no meio de médicos. A indústria Votorantim certamente conseguiria uma bolsa para mim. E tem uma faculdade de medicina muito boa lá em Sorocaba, da USP. Então, minha perspectiva era estudar medicina ali com uma bolsa, cuidar da minha família, porque eu era rimo de família. Mas a Eliane Giardini... Aí encontrei a Eliane. E nós tínhamos 17 anos e foi uma paixão total, assim, avassaladora. Imagina, nós dois com 17 anos, a Eliane era moderna. Além de deslumbrante, era moderna, fumava. E tinha feito um filme, a Eliane tinha feito um filme na Paraíba, um cinema novo, brasileiro, jovem. E a Eliane tinha outras perspectivas, outros desejos. A Eliane queria sair de Sorocaba e queria vir para São Paulo. A Eliane queria... Ela não tinha o compromisso que eu tinha, porque ela era de uma classe social um pouquinho mais classe média e tal. e ela tinha essa perspectiva de vir para São Paulo, de fazer outras coisas. Aí fizemos juntos lá no Teatro Amador o Pagador de Promessas. E eu ganhei o prêmio, e a Eliane também, nós ganhamos prêmio com aquele trabalho no Festival do Teatro Amador. E aí a Eliane meio que me arrastou, assim, e viemos para São Paulo, para a Escola de Arte Dramática. O vídeo que nós vamos lhe mostrar agora é de uma pessoa, uma entrevista antiga já, com uma pessoa que foi uma forte influência na sua juventude. Lá de Sorocaba. Caramba! Fui colaborador ainda com o Dias Gomes, naquela revista Paz e Terra. Depois fui perseguido, inclusive, pelo golpe militar de 64. E tive que sair um pouquinho aqui do Brasil, porque senão eles me guardavam. Engenharia a gente aprende na escola, medicina a gente aprende nas escolas, qualquer outra coisa de ciência. Até ser sábio em ciência, se aprende na escola. A inspiração é um dom, eu acredito, que provém do espírito. Isso não tenho dúvida. E quanto a isso, acredito que é uma coisa divina. Que lembrança, que lembrança maravilhosa. Lourival Maffei, Lourival Maffei foi importante não só para mim, mas para todos os artistas de Sorocaba. Bailarinos, artistas plásticos, pessoas maravilhosas daquela época, porque ele era uma espécie de mecenas. Ele nos acolhia na casa dele, fazia lanches, e nos mostrava aquelas coleções que ele tinha de slides. Ele tinha coleções de slides, de museus do mundo inteiro. Então, ele projetava na parede, assim, aquelas coleções, e falava de Renoir, de Delacroix. E foi a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu vim com o Maffei, com a esposa dele, ele tinha um DKV, ele tinha dois filhos, e me botava no banco de trás junto com os dois filhos. Apertava um pouco, né? Ficava três caras no DKV atrás, porque já éramos adolescentes, e o Maffei, o Mazé, chegava no MASP, o MASP, as exposições eram como estão agora, né? O quadro tem o título atrás. De longe, ele falava assim, Delacroix! E o Mazé ia correndo para ver e fazia assim, ele tinha acertado. Então, o Maffei era um cara que falava de filosofia, falava de teatro, falava do Meierhold. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Bertolt Brecht. Acho que eu fui muito abençoado, né? Tive muita sorte, né? Teter, Darson, Paulo Betti, a gente tem um rápido intervalo agora, e voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Obrigado. Pronto, o Persona em Foco de hoje está de volta. Nós temos a Teter Ribeiro, jornalista e escritora, e o ator e diretor teatral Darson Ribeiro, falando com Paulo Betti. Muito obrigado. Bom, a gente vai começar retomando, falando com você sobre os espetáculos que te influenciaram quando você saiu de Sorocaba, foi chegando em São Paulo, viu esse mundão aqui. Não sei se você lembra da primeira grande peça que você viu, que te mexeu, que deu aquela fisgada, e falou, opa, isso aqui deu um streamlique. Em São Paulo, eu via, logo de cara, eu via Ré. Ré foi marcante. Quem não tinha vontade de fazer teatro, ou imaginava que queria, Ré era um convite, né? Venha, né? Porque era assim, deixe o sol entrar. Eu acho que uma das maiores atrações para mim, para ver Ré, era ver a Sônia Braga nua. Que tinha uma cena no Ré, que todos estavam nus. Então, eles pegavam assim, era lindo, eles pegavam, era uma coisa de paraquedas, um pano de paraquedas, aquela lona grande assim, e eles levantavam aquilo, ficavam ondulando, aí eles levantavam e entravam todos embaixo daquilo. Aí, quando subia outra vez, eles estavam todos nus. Então, procurando a Sônia Braga, acho que eu acabei vendo o Pereio. E o Balcão. Foram duas peças que, especialmente, eu saí de Sorocaba e vim assistir aqui em São Paulo e voltei para Sorocaba. O Balcão, eu passei anos contando o que tinha assistido. Porque também tem aquilo, né? Aquilo que você viu e você contar o que você viu, né? Em Sorocaba, eu era já alguma coisa só porque eu tinha visto o Balcão. Virou referência já. É. Paulo, temos mais um depoimento para você. Um diretor teatral agora, hein? Vamos ver quem é. Oi, Paulo. Que possibilidade incrível essa de falar com você aqui através do programa. Então, eu vou falar muito pouquinho, que é para te deixar a oportunidade de falar bastante das nossas experiências no teatro, daqueles anos maravilhosos, de pessoal do Vitor, de cooperativa, em que alguns dos melhores espetáculos das nossas carreiras, eu tenho certeza, foram feitos com custo praticamente zero. Quer dizer, quase nenhum recurso material, muita imaginação, muita criatividade. Então, eu vou te incitar, te pedir que fale no programa sobre a experiência dos X, que fale um pouco sobre Vitor ou as crianças no poder e que fale também da tua trajetória, que nos interessa muito, a trajetória de um ator que sempre fez personagens muito maduros, até quando era muito moço. Então, por favor, nos fale um pouco disso e fique desde já com um grande abraço, um abraço imenso, meu irmão, meu sangue, meu carinho, tudo de bom para você, Paulo. Vai em frente, cara, ainda temos muito tempo pela frente e podemos fazer muita coisa. Abraço. Celso, querido. Olha, o Celso certamente foi a maior influência da minha história do teatro, porque eu cheguei com a Iliane absolutamente cruz, muito jovens, com a nossa cabeça. Iliane e eu, a gente conversava sobre se iríamos dar aquele beijinho no rosto. A gente tinha essa questão, quando a gente estiver lá na escola, as pessoas vão dar beijinho, a gente vai dar beijinho também? Olha como a gente era puro e gênero, né? E a gente teve a sorte de cair nas mãos do Celso. O Celso nos acompanhou nos três anos e nos deu de presente como montagem, além de fazer uma curadoria, uma assessoria geral, cuidando da gente como filhos ali na escola, ele ainda nos deu uma peça de formatura, que foi Victor ou as crianças no poder. Então, o Celso foi de uma fundamental importância do processo do Zix. O Celso me mostrou que o processo é mais importante do que o resultado. Que é Guimarães Rosa, né? O real não é nem na saída e nem na chegada, ele está na travessia. É isso que interessa. O Zix foi uma coisa. Quando a gente fez aqui na oficina, na teatro oficina, era um grande estudo sobre o comportamento dos índios brasileiros a partir de uma tribo africana. E o Celso, a gente fazia laboratórios maravilhosos, aquela construção. Quando nós fomos fazendo o Rio, o Celso virou a peça do avesso, mudou tudo. Tudo que a gente tinha ganho, que estava cristalizado de uma forma babaca, o Celso revirou na nossa cabeça e fizemos um novo espetáculo diferente. Então, assim, me orgulho muito de ter um cara como esse que participou da minha formação na escola de teatro. Dava para se sustentar? Como que você faz essa analogia com o teatro hoje? Não, nunca dava para sustentar. Nunca dava para sustentar. Tinha que fazer outra coisa. Eu dei aula no Instituto I.L. Perits, para estudantes, para moçada para fazer teatro. Eu tive outra, na sequência, quando saí da escola de arte dramática, dois anos depois, saí em 1975. Em 1977, o Celso, mais uma vez, abençoado o Celso, foi para a Unicamp para montar o curso de teatro da Unicamp. O que ele fez? Levou todos nós, do grupo, do pessoal do Vitor. E aí nos colocou como professores da Unicamp. O Celso nos arrumou um emprego do Estado, com carteira assinada do Estado. Imagina que beleza. Eu fiquei sete anos na Unicamp. Como é que era o trabalho na Unicamp? Como é que eram as aulas que vocês davam? As aulas, inicialmente, como o curso não existia, a universidade não tinha um curso formalmente de teatro. E isso foi lindo também, que foi o Rogério César Sequeira Leite, que era o diretor da Unicamp, o reitor naquele momento, era Zeferino Vaz. Mas o cara que nos acolheu foi o Rogério César Sequeira Leite. Ele falou assim, não importa a gente não ter o espaço, a sala de aula para vocês, e não ter os alunos. A gente anuncia que vocês vão dar aulas, e a gente dava aula debaixo das árvores. A gente começava dando aula debaixo das árvores para alunos de outros, de física, de química, de ciências sociais. E, aos poucos, fomos criando, comandados pelo Celso, o currículo da Escola de Teatro da Unicamp. O pessoal do Vitor chegou uma hora que se dividiu, né? Por quê? Foi um momento muito grave e muito doloroso esse, né? Por que o pessoal do Vitor se dividiu? E foi, não sei direito, mas foram se acentuando as diferenças e tal. Foi quando nós fizemos na carreira do Divino. Na carreira do Divino fez muito sucesso. Às vezes o sucesso, enquanto a gente às vezes fracassa, a gente fica solidário. Quando faz sucesso, acende... Tudo que é relacionado com sucesso é muito uma faca de dois gumes, né? É maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, na carreira, assim... Eu ganhei o prêmio Mulher com a carreira do Divino. Era muita coisa. Eu tinha 29 anos. Talvez tenha ficado um pouco metido, talvez, por causa daquilo. Mas tinha uma onda, assim... Na carreira do Divino ganhou tudo. Tinha disco, era... A Dilso fazia um sucesso tremendo. A Eliane, ela era chamada toda hora para fazer programas na televisão. Acho que foi surgindo alguma diferença, assim, e uma insatisfação dentro do grupo. Que eu, como líder, talvez não soube... Eu não soube... Mas depois disso ainda teve o Feliz Ano Velho. Teve uma nova montagem do Feliz Ano Velho. Foi o outro prêmio. Mas era uma parte do pessoal do Vitor. Feliz Ano Velho foi assim. A gente tinha a Denise Del Vecchio. Foi o Calói. Marcos Calói, que era o líder estudantil, brilhante e tal. Ele tinha pego o texto do Marcelo Paiva. Marcelo Paiva era estudante nosso lá de Campinas, da Unicamp, mas não tinha sido aluno meu. Mas eu sabia da história do Marcelo. Jogou esse livro e a gente decidiu montar. Aí, Calói chamou o Alcides Nogueira. Alcides Nogueira, o autor cuja novela está estreando agora, dele. O Alcides fez uma adaptação do livro do Marcelo para uma peça de teatro. Nós montamos e foi um acontecimento. Aí que a Tetê assistiu. Menininha. Várias vezes. É. Ela tinha um grupinho de amigos, né? É. E a gente ia toda noite assistir Feliz Ano Velho. E o Paulo falava, vamos ver outra coisa, vamos ver outra peça. Não fica vendo aqui toda noite. Mais um depoimento gravado para você agora é de um ator dessa peça. Feliz Ano Velho. Grande Paulo. Querido Paulo. Amado Paulo. Meu respeito, toda a minha consideração, minha gratidão. O ator, pelo diretor, pela pessoa. Grande Paulo Pett. Juntos vivemos um sonho, né? Um teatro brasileiro, moderno, naquela época, vigoroso, orgânico e acrobático. O Paulo é um diretor que agregava, né, Paulo? Você juntou aquele time todo, né? Ah, dragão! Não que eu descobri o tesouro que você escreveu embaixo. Seu milionário, disfarçados! Pelo menos eu tô noutra. Aposentou o sutiã. Oh, Marcelo, eu tô aqui falando da minha vida, sem me falar que sutiã é ruim. Não, 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 peraí, Marcinha. Juntos fizemos um timaço. E, com certeza, contamos da maneira mais linda a história do nosso muito querido, muito amado, Marcelo Rubenspaira. Sabe que eu te amo, o quanto que eu te respeito. Então, pra sempre, Paulo. A gente resolveu muita coisa em cima da habilidade dos atores, né? Porque o Marcos, ele tinha muitas habilidades de circo, tanto que hoje ele tem circo, né? Ele viaja o Brasil com o circo dele. E aquele salto lá em cima, né? Era bonito, né, o espetáculo. E acho que foi até uma ideia da Denise a história de fazer a contraposição do circo e da coisa física com a imobilidade. Então, tinha a hora que ele tava deitado na cama, era o tempo atual. E quando ele tava em pé, naturalmente, era o flashback, né? A acrobacia. Era muito bonito essa... Como descobrimos isso? Não sei. Gostado quando você tá dirigindo uma coisa junto com um grupo, você não sabe quais são as suas ideias ou dos outros, né? As ideias vão se amalgamando, assim, e aí todo mundo defende aquela ideia como se fosse sua, né? Gente, temos mais um intervalo agora. Voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Voltamos com o Persona em Foco de hoje. Nós temos o Darson Ribeiro e a Teté Ribeiro, conduzindo o bate-papo com o Paulo Betti. Muito obrigado. Bom, vou começar esse bloco falando de TV. A gente tá na TV Cultura e acho que tudo começou aqui, né? Com você. Direção do Antunes. É. Chapituba Futebol Clube. Chapéu Preto, Noiva Branca, se não tiver... É, fiz dois especiais que eu fiz aqui, que foi um projeto... Eu lembro de vir aqui fazer teste. Eliane e eu fizemos um teste aqui com o Antunes. Antunes que... Eu lembro que nós fizemos um teste, assim, muito cool, assim, metido. A gente não fazia nada. A gente fazia branco, praticamente. E não fomos aprovados. Mas daí pintou uma ponta lá no Chapituba. Foi maravilhoso conhecer o Antunes. A outra foi em uma direção do Kiko Jaes. O Chapéu. É, é. E foi aqui. Muito legal. Nós recuperamos aqui no Acervo da TV Cultura um trecho de uma dessas peças. Justamente o Chapéu Preto, Noiva Branca. Para a gente dar uma olhadinha. Você tinha 20 anos quando fez isso. Oh, meu Deus. Imagina a braga. Linda a gira, hein? Que dos pequenos aqui. Olha. Oh, narizão. Uma pinta na testa. Não tinha uma pinta. Gente, não lembro de nada disso. Era meio teatro e meio... Isso aí deve ser na PUC. Olha, não me lembro. Muito legal. É. O tempo passa. São decorridos. E depois disso, você fez uma novela que não acabou, não foi isso? Eu fiz. Estranhíssimo isso. Eu fiz Como Salvar Meu Casamento. Como a Tupi acabou antes da novela, até hoje não sei. Por isso que eu tive muitos problemas de casamento, né, gente? A novela que eu fazia podia ter me ensinado como salvar os casamentos. Era uma novela do Lombardi e de Lima, na Tupi, Como Salvar Meu Casamento. Acabou a emissora e a novela ficou no ar. Depois eu fui para Bandeirantes, onde eu fiz Os Imigrantes. Essa durou quanto tempo? Ah, essa tinha diversas gerações e mudava as gerações toda hora. Tinha um ator branco que na outra geração, o mesmo ator era preto. E ninguém nem percebia nada. Era uma doideira. Essa novela... Porque tinha que passar gerações e gerações... Nossa, foi longo. Acho que foi dois anos, Os Imigrantes. Nossa senhora, dois anos. Paulo, vamos ver quem foi que gravou um depoimento para você dessa novela Imigrantes. É uma pessoa com quem você já havia cruzado antes na Escola de Arte Dramática. Olha lá. Oi, Paulo. Aqui lembrando dos nossos tempos, lembrando da década de 70, que a gente estava convivendo com tanta alegria, alunos e professores na Escola de Arte Dramática. Você, Eliane e o nosso grupo todo. Foi um tempo muito bom, muito agradável. Eu tenho de lembrança mais viva aquela nossa viagem à Sicília, em que fomos levando o Vítor ou as crianças no poder, a direção era do Celso Nunes, e você fazia o papel principal. Me lembro muito daquele incidente que você bebeu, aquele guaraná que não estava gelado, que foi muito chato. Você se aborreceu muito com isso, eu me lembro. Depois, você tem a tua vida para cá, a tua vida de sucesso, de crescente sucesso, quando você fez televisão, quando você fez Os Imigrantes. Muito amor, espera, espera, espera aí. Já acabaram as apurações. Eu fui eleito. Mas com uma diferença espetacular do outro candidato. Foi uma experiência muito viva para nós também. Mas a gente tinha sempre a tua imagem, quer dizer, a tua imagem era o que nos guiava naquele trabalho imenso de tocar para frente a saga dos imigrantes. Então, você é isso para mim. É uma lembrança muito agradável de uma linda viagem para a Europa e depois a lembrança muito interessante, é uma lembrança viva desses nossos tempos de imigrantes e de televisão. Que lindo. Renata Falottini. Ela falou desse líquido. A Renata, no teatro que nós fizemos, Victor, lá em Palermo, na Sicília, não tinha camarim e a gente não tinha jeito de circular. E uma hora eu saí de cena e tinha uma garrafinha de espremuta de laranja. E aí peguei e pá, tomei. Quando tomei, o amigo Reinaldo. Ih, Paulo! Eu falei, o que foi? Eu fiz xixi. Ele não tinha tido condições de sair para ir fazer xixi no banheiro. Ele estava preso. Eu tomei o mijo dele. Falando mais um pouco de TV, Paulo, você fez uns papéis bem marcantes, né? Que tinham bordões que o Brasil inteiro repetia e tal. O que eu queria saber, dá para saber de cara quando o personagem é bom ou o negócio vai crescendo durante o processo? Não dá para saber de cara, não. É muito complexo. Por exemplo, Timóteo, eu tinha uns cinco bordões. E quando estreou, eu não sabia, foi crescendo. Essa novela, Império, a penúltima que eu fiz, quando eu fiz o primeiro, quando eu li, eu percebi que tinha coisa ali. Tinha um querida. Porque estava escrito querida e tinha diversos ees, assim. E eu sabia que o autor queria que eu fizesse alguma coisa ali. Então, eu comecei a testar com a família. Eu falo assim, hum, querida. E eu comecei a imitar a minha irmã Tereza. Eu fazia um bico que a minha irmã Tereza fazia. Minha irmã fazia, ela tinha uns bicos, assim. Então, eu me lembro de... Eu falei assim, a gente vai pegando coisas, né? Falando de novelas, nós temos agora um depoimento de um dramaturgo, autor de algumas das novelas mais marcantes da sua carreira. E ele vai antecipar uma notícia que eu acho que você e o público vão gostar de saber. Oi, Paulo, é um prazer falar com você. Eu estou sempre lembrando de você e dos grandes tipos que você criou para as minhas novelas. O Timóteo d'Alembert, em Tieta. O Carlão Batista, em pedra sobre pedra. Nem pra mim vai dizer onde é que vai? Vou... vou... vou esparecer por aí. E já estou atrasado. Deixa estar, quando ele voltar, eu arranco dele o que é que ele está escondendo. O que está acontecendo por aqui? A da Mastor não é homem de guardar segredo de mim. Será? E o Theo Pereira, Império? Meu olhômetro nunca falha quando se trata de avaliar as medidas de um homem. Você é um grande ator, mas é principalmente um grande criador de tipos. Tipos que ficam na memória do telespectador e na memória de quem escreve. Eu estou com saudades de você, tanto que na minha próxima novela, isso é spoiler. Eu vou trazer um personagem que já foi seu, que é o Ipiranga Pitiguari, de A Indomada, que vai aparecer de novo. Tem uma big new pra ele contar. Uma big new? Go ahead. O seu decreto de lei, que estabelece a mão inglesa em Greenville... Yes. Yes. Vai ser publicado no Diário Oficial depois de amanhã. Yes. 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 Aguarde. Que maravilha. É. O Aguinaldo... O Aguinaldo, eu fiz cinco trabalhos com o Aguinaldo, realmente. É um grande ator, não é? O Aguinaldo, ele tem esse poder de pegar, como a Glória Pérez tem, Silvio de Abreu, de pegar as coisas e... Eu ia te falar que pode ter o contrário também, né? De o autor colocar um bordão e o ator também não... Não perceber. Não perceber. Exato. Tem um filme do Coppola que o cara quer tirar o iê, iê, iê dos Beatles, né? O cara fala assim, eu adorei essa música, só vamos tirar o iê, iê, iê. Aí você faz suas escolhas também, né? Em cima desses tipos aí que a gente acabou de ver, você fez também bastante coisa cômica na TV, né? É. Comédia da vida privada, TV na TV. Você acha que tem diferença? É muito de um papel dramático para uma coisa mais... Eu gosto de fazer comédia, eu gosto de fazer as pessoas rirem. Eu acho uma bênção você provocar um riso. A vida é tão dura, né? A gente enfrenta... Todo mundo tem uma dificuldade, né? E a gente vai morrer e tal. Então, vamos dar risada. Se eu puder tirar um pouco de humor, e eu gosto de também, quando trabalha com humor, você tem a reação da técnica, os técnicos dão diversas dicas. Não, a primeira vez que eu fiz na novela, que eu escorreguei assim, né? Eu fazia, escorregava assim. Entrava para debaixo da mesa. Como é que você vai fazer essa marcação, né? O cara está falando, ele fica tão feliz que entra para debaixo da mesa, assim, como tivesse um orgasmo, né? Quem riu... A plateia era os câmeras. Eles morreram de rir com aquele final. Falei assim, gente, é bom, é bom. E só assim, é bom, faz nessa. E toda hora falava assim, faz aquela escorregada. Porque era bom para eles também, entendeu? Porque eles estavam com a câmera aqui. Quando eu escorregava, desaparecia. Tinha um corte bom, entende? Então, eu adoro fazer comédia. Adoro. Paulo, Teté, Darson, temos o último intervalo do programa agora. Ah, pequeno demais. Voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Eu te agradeço. Quarto e último bloco do programa Persona em Foco de hoje. Nós temos a jornalista e escritora Teté Ribeiro. E o ator e produtor, diretor teatral, Darson Ribeiro, conversando com Paulo Betti. Muito obrigado. Teté, com você. Paulo, já falamos de TV, já falamos de teatro, agora eu queria falar de cinema um pouco. Você fez um monte de filmes e três papéis históricos bem importantes, né? Que foram o Lamarca, o Getúlio e o Barão de Mauá. Tem diferença fazer um papel histórico, fazer um papel fictício? É difícil fazer um personagem que já morreu e que ou você admira ou mesmo que você não admire. Aquela pessoa existiu. Então, como que você vai saber como era exatamente o Lamarca? Como você vai saber como era exatamente o Getúlio? O Mauá ainda é mais difícil, né? Então, acho que a gente fica responsável, de uma certa maneira, por aquela imagem que você acaba agregando à sua. Então, tem pessoas que me olham, digamos, com as virtudes ou os defeitos do Lamarca, por exemplo. O Lamarca foi a sua maior entrega, assim, como papel? Foi, foi porque realmente eu estava num momento, assim, que eu... Aí eu tinha a letra do Lamarca, como é que ele escrevia, a caligrafia do Lamarca, eu imitei, eu copiei. Eu mandava cartas para os amigos, né, com a caligrafia do Lamarca. Falando do Lamarca, o cineasta que fez esse filme e vários outros filmes com você fez questão de te mandar uma mensagem. Eu e o Paulo estamos na estrada juntos há muito tempo. Já fizemos cinco filmes juntos. No Dois Edmais, o Paulo fazia um piloto de avião. Então, isso exigia dele, né, uma coisa de um aprendizado, de como é que mexe com o avião, como é que pilota. O Lamarca foi um esforço físico, né, para fazer uma parte do filme final da vida do Lamarca. O Paulo emagreceu, não sei quantos quilos, 15 quilos. Um esforço brutal de alimentação, de exercício, para fazer o personagem. Da mesma maneira que em Canudos, né, ajustar-se àquela vida de sertanejo, né, dificuldade física mesmo de estar ali no meio da caatinga e com arma na mão e dando tiro. Nós quatro aqui mostrando para essa mundiça. Já no Mauá, o desafio foi interpretar em inglês. Eles são livres, eles podem lutar para melhorar o trabalho em condições. Isso é verdade. Não é com essa coisa que é muito marcante do Paulo, assim, da disciplina. É um cara que não acredita num talento vago, numa coisa abstrata, mas é que é mergulhar no esforço do trabalho. E aí a gente teve a oportunidade, de novo, do Paulo fazer uma participação no Zuzu, como Lamarca, quase que reproduzindo uma cena que a gente já tinha feito no filme original. Se bobear, vamos fazer o nosso sexto filme junto. E vai ser, de novo, um prazer reencontrar esse cara espetacular e um ator maravilhoso. Eu passei três aniversários no Sertão com o Sérgio e a Marisa, fazendo filmes. Guerra de Canudos, Doida Demais e Lamarca, que coincidiu de a gente estar no Sertão e eu passei os aniversários lá. Voltando para o cinema um pouco, tem a comédia A Casa da Mãe Joana, que você fez, né? Hugo Carvana. Pois é, tinha um elenco de comediantes de primeira ali, né? Hugo Carvana, eu era fã, sempre fui fã do Hugo Carvana e a gente começou a se namorar assim, até que ele me chamou para fazer A Casa da Mãe Joana e foi assim uma bênção. Carvana cantava sambas maravilhosos antigos, Carvana contava piadas incríveis e filosofias. Pô, Carvana realmente, pô, que honra, um caipira de Sorocaba, né? Cruzei o Carvana, o carioca típico, né? O malandro, né? Pô, eu me sinto honrada. Depois eu fiz A Casa da Mãe Joana 2. A Casa da Mãe Joana, direção do saudoso Carvana. Quem será que mandou uma mensagem para você desse filme? Ai, meu Deus, que não seja ouvido. Paulo Bete, meu querido amigo, que ator maravilhoso você é, viu? Diretor maravilhoso também que você é, nunca vou me esquecer na carreira do Divino, que era um espetáculo lindo, direção sua. Mas eu estou aqui para falar da Casa da Mãe Joana. Que trabalho gostoso que foi esse, né, Paulo? Você deu um show de interpretação, de ousadia, de despudor. Foi muito gostoso trabalhar com você. Aliás, foi um filme maravilhoso do Hugo Carvana. Um prazer imenso ter trabalhado com ele e ter dividido a cena com você. Quais são as suas fantasias? Dor. Minha fantasia é causar muita dor. Nos divertimos muito fazendo esse trabalho. Acho que o público, com certeza, também se divertiu bastante. Espero que tenha sido a primeira de muitas outras vezes que trabalhamos juntos, viu? Um grande beijo, sucesso sempre. Te admiro muito como ator e diretor que você é, viu? Um grande beijo. Bete, querida. O pai da Bete, o Paulo Goulart, foi a primeira vez que eu vi um ator assim, lá em Sorocaba, no Teatro Amador, e era no clube... Não tinha teatro, era no clube, assim. E o Paulo fazia uma peça chamada Lá. Era o monólogo dele. E eu nunca mais me esqueci como que um ator profissional era diferente, né? Tinha a coisa de ser um ator profissional. E ele agradecendo no final. Ele agradecendo o público com uma... Porque não adianta você agradecer um pouco acanhado. Você tem que abrir o peito e receber. Falar assim, ok, eu fiz, vocês gostaram, obrigado, né? Mas eu vi o Paulo, era uma lição. Parecia Vitório Gassman. Parece que teve uma aula do Vitório Gassman. O Paulo deve ter feito essa aula. De como agradecer. Ele recuava assim, e foi aquele homem imenso, maravilhoso. Amava o pai da Beth e dona Lissete, né? Família toda muito querida. E essa cena foi muito hilária, né? E era uma história que o Cavana tinha muito carinho, porque era um apartamento que eles tinham, uma época de esborne, assim, né? Vamos sair da esborne, do Sado Maso, para o... Tenho certeza que você vai gostar muito de falar disso, do Cafundó. Bom, Cafundó foi um filme de devoção, assim, um filme... João Camargo. Foi um filme que eu fiz para homenagear esse líder espiritual que estava no caminho da roça do meu avô. O meu avô era um imigrante italiano, e ele trabalhava para um fazendeiro negro na roça. E no caminho da roça do meu avô tinha uma igreja, com todo o formato de uma igreja católica, grande, mas era uma igreja que tinha sido criada por um preto velho. Clássico. Só que, geralmente, a imagem clássica do preto velho é pitando o cachimbinho, né? Esse, no caso, ele estava assim, sentado, assim, pensando. E era a estátua dele, era a imagem dele. E eu me encantei com aquilo, com aquela história. Meu avô me introduziu ao culto, e eu fiquei um devoto. Até hoje, sou devoto do João de Camargo. E daqueles ensinamentos que ele tinha, de você cuidar do pequenininho e do grande, com a mesma... Tanto faz se é aqui ou aquele enorme lá. E as coisas que estavam escritas na igreja. Aí decidi fazer o filme. Levei muito tempo para fazer. Muito influenciado pelo Adilson Barros, que falou, não faz um documentário, faz um longa. Nós temos um clipe aí com algumas cenas desse filme, Cafundó, que você fez em 2003. Vamos ver? Eu fecho os olhos e fico vendo um monte de coisa. Parece que minha cabeça está cheia de voz. Vai acabar! Sua vida vai ser ajudar os outros. Amenizar a dor, curar as doenças. Aqui vai nascer a igreja negra e misteriosa da Água Vermelha. Tudo que eu quero é cumprir minha missão. Ajudar os outros. Bençoe tudo vocês a meio. Falaram de Nho João de Camargo? Nho João agora pensa que é Jesus Cristo? E é? Fica proibida nesta comarca a prática de curanderismo e qualquer manifestação de magia. Magia o quê? Nós não faz macumba aqui não, filho. Como é a face de Deus? Há de ser perturbadora, filho. Viu, senhor, confio! Onde é que é o fundo do mundo? É no Capundó. Capundó. Paulo, agora você está lançando outro filme, né? Que foi programado. Fera na Selva. Pois é, queria saber um pouco mais sobre ele. A Fera na Selva foi uma peça de teatro que eu fiz há uns 30 anos atrás, baseada no livro do Henry James, com a Iliane, com a adaptação do Luiz Arthur. E ficou na cabeça da Iliane e minha o sonho de fazer aquilo virar um filme. E há três anos atrás nós tivemos a oportunidade de filmar. E foi incrível, porque foi uma viagem. A gente filmou em Sorocaba e eu já era meu segundo filme, portanto, eu já sabia um pouco mais como me conduzir em uma longa-metragem. Todo mundo que aparece no filme, que são, vamos dizer assim, figurantes do filme, todos leram o livro do Henry James, todos leram a adaptação. E agora eu estou lançando o filme usando esse mesmo recurso. Eu estou pegando o e-mail com a minha peça de todo mundo e depois integrando todo mundo no projeto, porque foi assim que eu fiz o filme lá em Sorocaba. Em autobiografia autorizada, você desfila fatos, personagens marcantes da sua vida, da sua carreira. A gente tem uns trechinhos aí para mostrar. Ai, que bom. Ele era um homem muito rude, mas também muito bem-humorado. Chamava a esposa dele, minha tia Josefa, de capivara. Capivara! Minha mãe fazia uns colares assim com dentes de alho fritos e me colocava no pescoço para espantar os fernes. Eu ia na escola com aquilo. Nesse filme italiano em preto e branco que eu dublei, o Kirk Douglas, jogava a bocha, ele era o mafioso, jogava aí atrás, bestemhando, falando palavrões. Vai, maledeta, desgraciada! E no estúdio a gente dizia, vamos, bolinha, vamos! Dona Adelaide, tem salsinha? Tem! Tem chicória, tem almerão, tem alfácia, cheiro verde, arlequim e manjericão. CYR 45 198 Vilohertz, você liga e é só sucesso! Está sendo uma alegria tão grande fazer essa peça, que às vezes eu fico pensando, pô, ainda me pagam para fazer isso. Paulo, estamos chegando no final. Muito obrigado, muito obrigado. Paulo, sabia que eles iam nos trair. O combinado era a gente não sair nunca mais daqui. Daí cada um ir contando a sua própria história. Mas, Paulo, para encerrar o programa, ao longo de quase 50 anos de carreira, você acumulou muita experiência no cinema, no teatro, na televisão. A gente gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo aqui ou em casa, as pessoas que querem abraçar a carreira artística, entrar nesse ramo. O que você diria para eles? Eu penso na Miriam Muniz, no Sofredini, na Fernandona, Fernanda Montenegro, e quase todo mundo diz a mesma coisa, e é o que eu digo. Você querendo ser aquilo, e se for aquilo que você quer fazer, que seja impossível para você fazer outra coisa. Se for tão grande o teu desejo que você não conseguirá fazer outra coisa, então mete o pé nessa, faça isso, seja ator. Mas se você fala, posso ser também médico? Então vai ser médico. Se tiver alguma dúvida nesse sentido, escolhe a outra. Essa é a condenação, digamos assim. É a vocação, mas é também a condenação. Então, se você não tem saída, vai fazer, vai ser ator. Não pense que vai ser fácil, que você vai sair na revista, e que vão te bater palma, que vai ser uma maravilha. É sempre muito sofrido e muito... Todo dia é o circo. É um salto mortal e você pode cair de boca no chão, entendeu? Obrigado. É uma profissão boa, mas que tem um estigma. Você não passa em colume. Pelo jeito que te olham. Porque te olham. E você é também aquilo que vem você sendo. Do jeito que estão te vendo. E você passa a querer, enfim, pirandelo. Assim é, se lhe parece. A gente está sempre sendo... Então, é duro essa profissão. Tem que ter alguns exercícios de baixar na terra. Aquele exercício da yoga, o cachorro. Quando você acha que você está pirando, você fica de quatro no chão e faz o cachorro. Porque toda hora a gente pode pirar, né? A gente carece de religião também para não pirar. A gente precisa de umップ. A gente precisa de um compromisso. A gente precisa de um bicho. A gente precisa de um corpo que vai passar. Obrigado.